Morreu, mas está vivo. O Givaldo Franco. Parabenize-a. Eu achei estranho, mas já que a mentora falou, eu disse, eu desejo parabenizar a senhora. Ela que estava naquele estado de depressão profunda, quando eu disse parabenizar, ela gritou, parabenizar-me? O senhor é um monstro. Meu filho foi assassinado. E o senhor me parabeniza? Eu digo assim, senhora, porque é mais feliz a vítima do que o algoço. Porque o seu filho vive e o outro perdeu a existência. Nisso, eu vim chegar o filho. Foi chegando o rapaz. Um rapaz de 16 anos, com as marcas de um tiro na testa e de um outro no peito. Ele vinha acompanhado por uma senhora espiritual, de rara beleza. A senhora acercou-se-me e me disse, eu sou a mãezinha dela. Acabo de receber o meu neto. Há nove dias, eu recebi o meu neto aqui no além. O filhinho tomou meu braço e começou a escrever, mãezinha, não se mate. Se você se matar, não se encontra comigo. Eu estou muito atordoada, mamãe. Para que você saiba que sou eu. Lembre-se, eu estava conversando com você na porta. Eu ia para o curso noturno quando fulano saltou do carro e deu meus dois tiros e eu caí nos seus braços. Vamos lá. Amém. Amém.